Sr. João, o seu filho António já não frequenta o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Desconheço o que o rapaz faz no seu tempo livre e espero sinceramente que não seja nada de macabro. António, sabes, não foi o que escrevi isso que estás aqui a fazer à porta? Você podia ter ido para qualquer lugar e veio parar na casa da sua ex-namorada. Porque você tem experiências de quando ela voltar, ela te deixa ficar. Tu mudas de país como quem muda de roupa. Aprende a perder! Meu Deus, um minuto inteiro de felicidade. Será pouco, mesmo que tenha que durar para toda a vida de um homem. Até a próxima! Obrigado.